Pessoal, depois de quase oito meses do fim do tratamento adjuvante contra o câncer, a Petajú anunciou que tomou uma batalha contra a doença. O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureterra. Numa entrevista, ela revelou que passou por uma cirurgia de apitação do reto, também chamada de ressecção abdômenoperenial. Esse procedimento é indicado quando o tumor está na parte mais baixa do intestino, ele não respondeu o tratamento com radioquimioterapia e não pode ser removido de outra forma. E depois da cirurgia, o paciente precisa usar uma bolsinha de ostomia definitiva para a eliminação das fezes. E pessoal, infelizmente, o câncer coletal, como outros tipos de câncer, também pode voltar. E precisamos ficar atentos. Por isso, nos cinco primeiros anos, é preciso fazer um acompanhamento médico regular. E os exames de controle são fundamentais para detectar qualquer sinal de recidiva da doença. Mas a boa notícia é que há, cada vez mais, novas opções de tratamento. E como eu sempre digo, se há esperança, há vida. Então vamos mandar energia positiva para a Preta Gil e desejar forças para enfrentar o maior desafio no seu tratamento. Esse conteúdo é relevante. Então compartilhe suas redes sociais. E não esqueça de me seguir e curtir para mais vídeos como esse.